Eu não vi ele dando seta Não ia dar tempo de parar Coração velho Na boca O cu não passou nem wi-fi Isso que dá Desatento do trânsito Ainda bem que não deu tempo dele sair Se desse tempo dele sair Abraço Che Cheiro pro vinagre Vamos ver se É muito agressivo Lógico Se eu bater quem me fode é eu Porra De novo no mesmo lugar No mesmo lugar mano Do Ford carro Não Tô boladão mesmo Oxe Tô de borracha não Caralho Respeita a minha história borracha Cê é doido Tô de borracha Tô de borracha Tô de borracha Ai mano Brasileiro se supera Ah não Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Ai express É vocês essa hein mano São José dos Campos aqui ó Tá de parabéns hein Tá de parabéns hein E vai como se não tivesse acontecido nada Cê viu né Eu tava na minha mão pra virar Ai ai foda viu É foda É foda Tá viajando É foda É foda É foda É foda É foda Ah não mano O maluco não velho É foda É foda Que optimal Dirigindo Uuuu É foda M jaw É foda Ángela É foda Obrigado.